O Flamengo é sempre bom, o Flamengo é muito bem, a gente está mais próximo da vitória, né? Então, cheio todo mundo de parabéns pela vitória marcante e que nos dá a tranquilidade de trabalhar e continuar melhorando a campeonato. É, em todos os últimos anos, o Flamengo disputou o campeonato de João Palmeiras e tinha dificuldade de vencer esse adversário um bom pronto direto. Hoje, além da vitória, foi uma superioridade muito grande do Flamengo. O que recado passa a gente nesse momento que o Flamengo está aqui? Quase que só nos dá, como falei, a tranquilidade para continuar trabalhando, acertar o que a gente não vem fazendo tão bem, mas ainda tem muito campeonato pela frente, a gente sabe que está num momento bom e temos que continuar assim para mantermos nosso nível de jogo e está melhorando o que o Flamengo ainda pede para a gente fazer, o que a gente vem errando e nos deixa ainda mais fortes para as próximas partidas. Quando esse mês vai ser importante, pensando que realmente não tenha Libertadores e que o Flamengo vai poder pensar só no Campeonato Brasileiro. Se o sonho é o título, quando esse mês vai ser importante para eles? A gente vai ter três semanas que a gente vai jogar uma vez por semana e isso vai ser um divisor de águas para nós. Podemos treinar, acertar o que a gente vem errando e nos preparar muito bem para o que a gente está na temporada. Então, aproveitar isso ao máximo para a gente continuar entre os líderes para quando a gente estiver lá na frente fazer a diferença.